Eita, quantas pegadinhas, né? É, analisando melhor, você tem noção do alcance mesmo, né? Algumas devem ter sido muito difíceis de fazer. E perigosas. Lembra do tigre? A do tigre foi loucura. Durante quatro longos anos, vocês dois estragaram a colmeia de robozinhos bem sincronizada que esta escola primária deveria ser. Eu posso não ter como provar ainda. Mas eu vou pegar vocês dois um dia. Um dia. Muito. Em. Breve. Tá legal. Justo. Saiam da minha sala. Agora! Tá vendo o que estamos enfrentando? E esse foi apenas um dia típico na escola Jerome Horvitz. Tá mais pra penitenciária, Jerome Horvitz. Oi, pessoal. O que tá acontecendo, Tommy? Ah, o mesmo de sempre. Tadinho. Hora de se divertirem com a história. Decorem essas datas. Mil oitocentos e vinte e sete, mil oitocentos e cinquenta e três, mil novecentos e quatorze, mil novecentos e quatorze, mil novecentos e... Primeiro grau. É o que mais sofre na escola. Peraí, rapidinho. É por isso que fazemos o que fazemos. E ele não nos deixou escolha. Nossas brincadeiras e pegadinhas são a última linha de defesa contra a injustiça do nosso diretor terrível. Ora, ora, ora. Eu soube que os dois se meteram em confusão hoje. Como ficou sabendo, Melvin? Você dedurou a gente? É, pode-se dizer que sim, pode-se dizer que não. Dedurei. Alguém tem que lutar pelo homem. Ninguém tem que lutar pelo homem. Ele é o homem. Ele se defende sozinho, Melvin. Com todo respeito, eu discordo. Atenção a todos. Aqui é o diretor Krupp com o anúncio a fazer. Neste sábado, tem a convenção obrigatória de invenções. O quê? É o terceiro sábado deste mês. Vocês têm que estar aqui com suas invenções às oito da manhã. Não existe justiça. Sei que é cedo para o sábado, mas não se preocupem. Terminarão até as nove da noite. Até lá. Casa da Água? Casa da Água. Bem-vindos ao QG Mundial da Quadrinhos Casa na Árvore S.A. É, é aqui que a mágica acontece. Não é bem mágica. Não, nós não praticamos magia negra. Não, aqui só nos encontramos, fazemos gibis e um faz o outro rir. Foi assim que a gente se tornou amigo. É, tô no jardim de infância. E esse sou eu. Jorge e eu não somos amigos ainda. Mas vamos nos tornar. O sétimo planeta do Sistema Solar é chamado de Urano. Cientistas se referem a Urano. Vem dano. É o sério. Conhecido como um gigante gasoso. O sétimo planeta do Sistema Solar é chamado de Urano.